Rico e Aline choram e se abraçam após treta na roça. Sentia sua falta. Os dois ali, né? Se abraçando, chorando e tudo mais, aquela coisa linda. Rico Melquides e Aline Mineiro choraram muito e se abraçaram na dispensa da Fazenda 13 no final desta manhã. A dupla estava sem se falar desde a briga na formação da 8ª roça, quando a ex-Paniquete se negou a indicar um peão para Berlinda. O humorista estava no local, agachado, chorando, quando Aline chegou, o abraçou e os dois caíram no choro em silêncio. Depois de alguns minutos, eles se olharam e a ex-Paniquete declarou. Ó, eu preciso entender o seu jeito, amigo. Preciso entender o que está acontecendo. Preciso que você seja sincero comigo, entende? Não quero me sentir uma peça para você. Rico olhou para ela e afirmou que a ex-Paniquete não é uma peça para ele. Não é uma peça. Você acha que eu estava feliz? Questionou. Deixa eu entender o seu jogo, pediu Aline. Entender mais o que, amiga? Perguntou o Rico. É, gente, vamos falar a verdade. O jogo do Rico não é um jogo secreto, nem sigiloso, nem escondido, nada do tipo. O jogo do Rico ali é declarado, entendeu? E Aline não pode ficar falando que deixa eu entender o seu jeito, como se ela não soubesse do que se trata, nem nada do tipo, porque, gente, vamos falar a verdade. Era nítido. Ali que ela teria que jogar o Dinho na roça. O combinadão ali era que ela jogasse o Dinho na roça na formação da roça de terça-feira, através do poder ali que o Rico deu para ela. Não tem mistério, não tem muita coisa para você entender, não tem nada demais. Ela que realmente não quis ali se comprometer e fazer aquilo. Agora ela chega ali para o Rico, deixa eu entender o seu jogo? Não é essa a questão. Não é que ela não está entendendo o jogo. É que ela não quer se expor. Essa que é a questão, no final das contas, né? Relacionado à Aline. Você é a pessoa que eu mais gosto aqui dentro. A Aline falando. Eu não estava bem. Eu estou sofrendo. Você é a única pessoa que eu quero ficar aqui. Eu não estou nem aí para o que a Dai está pensando de mim. E, de verdade, eu quero que ela saia. Sentir a sua falta. A Spaniket disse que também sentiu falta de Rico e revelou. Odeio te amar. Senti muita raiva de você. Queria te matar. A dupla continuou chorando e se abraçando quando o Rico disse que ia terminar o almoço. Vamos cozinhar. Depois a gente vai à piscina e conversa. A água está maravilhosa. A Aline conseguiu, consentiu e eles saíram da dispensa. Então está aí. Rico e a Aline, obviamente, eu já imaginava que isso ia acontecer. Acho que todos nós, né? Todos vocês também imaginavam que aconteceria dessa forma. Que a Aline, ela ia acabar, a Aline e o Rico iam acabar se entendendo. Porque a questão deles ali não foi nada tão, tão, tão grandioso assim, né? Talvez, assim, né? Se ela tivesse mandado o Dinho e não deixado o restão acontecer. Que o restão acabou restando o menino Gui Araújo. Se ela tivesse, pelo menos ali, se comprometido e colocado o Dinho na roça. Acredito eu, né? Penso eu, que... Então, com certeza o Gui Araújo, né? Ia estar diferente o jogo. Porque o Gui Araújo não ia ter vencido a prova do fazendeiro. Talvez o Dinho teria vencido aquela prova do fazendeiro ontem, né? Entre ele, Daiane e Stephanie. Talvez, ou talvez a Stephanie ganharia. Acho que o Dinho, por ser magrinho, nossa, ele ia voar naquele bote ali. E o Dinho é bom de prova, né? Ele que não teve oportunidade de fazer muita prova. Mas quem viu o Power Couple sabe, né? Que o cara é bom de prova. Mas, assim, no final das contas, o Gui Araújo não seria o fazendeiro, né? Mas era óbvio que a coisinha, elas iam acabar... A Aline e o Rico, eles iam acabar se entendendo de alguma forma. Isso daí estava escrito nas estrelas já. A Aline e 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 a Aline. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma